Gente, eu vim trazer hoje aqui pra vocês esse daqui, tá? O chocolate, ele é de kinako. Kinako seria o quê? Seria a farinha da soja torrada, né? Então, vamos experimentar. Vou abrir aqui. Ele é assim, tem um cheiro bem do que na começo. Ele é duro e eu não gostei não. Não gostei não. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada. Oi, gente. Olha, eu vim trazer esse daqui, que é chocolate e kinako, né? Kinako seria um pó de soja torrada. Tchau. 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 O que é isso?